Não entendo por que não me fala e tira essa cara Cada vez que eu passo junto a ti não entendo Todo esse veneno que por aí falha Quando tem conversa sobre mim Por que tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria e tu deixaste Falar tudo por favor Que mal te fiz eu pra me tratar assim como um barrago Um vagabundo, um pobre coisado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu pra tu depois de me tirar a vida E quer viver crucificado ainda Não te bastava a boca e teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Por que tu sente tanto rancor Por um homem que te amava e te queria e tu deixaste Falar tudo por favor Que mal te fiz eu pra me tratar assim como um barrago Um vagabundo, um pobre coisado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu pra tu depois de me tirar a vida E quer viver crucificado ainda Não te bastava a boca e teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Que mal te fiz eu Pra me tratar assim como um barrago Um vagabundo, um pobre coisado Já não bastava ter matado o nosso amor Que mal te fiz eu Pra tu depois de me tirar a vida E quer viver crucificado ainda Não te bastava a boca e teu adeus deixou Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Te peço por Deus Diga que mal te fiz eu Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo E saiu perdendo Quem poderia imaginar As voltas que o mundo daria Olha quem tá vindo me procurar Que ironia Só depois que me perdeu Descobriu que sou tudo o que queria Eu era todo o seu Mas você não via O passarinho veio me contar Estava em seus planos me reconquistar Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Quando me falaram de você Quando me falaram de você Sabe o que foi que eu disse O gelo que ela me deu Tô tomando com whisky Pra quem sabe ler o pingo é letra Sei que está sofrendo Quero ver confessar Olhando em meus olhos Que saiu perdendo Que saiu perdendo Veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Que fiz o meu mundo Pra te fazer feliz Dava bom demais Dava bom demais Demais pra ser verdade Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Tanto amor pra dar Sem ninguém aqui Sem você pra amar Apaixonado eu vou seguir Meu caminho Eu vou Na esperança de te ver Do meu lado Quem nessa vida Não chorou Não sofreu De amor Será que amar alguém Como eu te amo É pecado Apaixonado eu vou seguir Meu caminho Eu vou Na esperança de te ver Do meu lado Quem nessa vida Não chorou Não sofreu De amor Será que amar alguém Como eu te amo É pecado Veja só você O que foi que eu fiz Mudei minha vida Fiz do meu mundo Pra te fazer feliz Dava bom demais Dava bom demais Demais pra ser verdade Quando de repente O amor deixou a gente Só ficou saudade No meu coração Tanto amor Pra dar Estou indo embora A mala já está lá fora Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Vou te deixar Por favor não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpa Por favor não implora Por favor não implora Porque homem não chora Estou indo embora agora A mala já está lá fora Porque homem não chora Estou indo embora Estou indo embora Porque homem não implora Porque homem não chora E não pede perdão E não pede perdão Você foi a culpa Você foi a culpada Estou indo embora Estou indo embora Por favor não implora Por favor não implora Estou indo embora Agora, a mala já está lá fora, porque homem não chora. Léo Magalhães Cuidado com o que fala, com o que pensa, você pode se enganar Pelas pedras do caminho, você pode tropeçar E a dor da solidão, vai doer dentro do peito Será que esse seu jeito indiferente, vai jogar ao seu favor Decisão inconsequente, pode alimentar a dor E quando você procurar, pode até não ter mais jeito Longe um do outro, vai pintar tanta vontade De amar um outro alguém, como se ama de verdade Só o tempo vai dizer qual de nós dois, vai morrer de saudade Pra que ficar falando toda hora, sem queda boca pra fora Essa indiferença sua Sei que o nosso amor é um tesouro Feito uma pedra de ouro, que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma Chega de tanta incerteza, chega de se torturar Chega meu amor, dessa mentira Negar o que é tão claro, assim não vira Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Longe um do outro, vai pintar tanta vontade De amar um outro alguém, como se ama de verdade Só o tempo vai dizer qual de nós dois, vai morrer de saudade Pra que ficar falando toda hora, sem queda boca pra fora Essa indiferença sua Sei que o nosso amor é um tesouro Feito uma pedra de ouro, que não se achar na rua Chega de mentir pra você mesma Chega de tanta incerteza, chega de se torturar Chega meu amor, dessa mentira Negar o que é tão claro, assim não vira Tá na cara, dá pra ver no seu olhar Pra que ficar falando toda hora Sei que é da... Você fala que tá numa boa E existe outra pessoa Não adianta inventar paixão E sei que seu coração Ainda não lhe esqueceu Na hora em que ele beija a sua boca E vai tirando a sua roupa Duvido você não lembrar de mim Teu carinho pode até ele fazer bem Mas quando o desejo vem É minhas mãos que o teu corpo quer sentir É... É... Você jamais vai encontrar Que você não lembrar de mim Na hora em que ele beija a sua boca Mas quando o desejo vem, é minhas mãos que o teu corpo quer sentir É, você jamais vai encontrar, eu sei, alguém pode amar como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sentir prazer, mas depois você vai se convencer Que tudo que fez não é amor É, você jamais vai encontrar, eu sei, alguém pode amar como eu te amei Pode procurar por onde você for É, o outro vai até sentir prazer, mas depois você vai se convencer No final de parte eu estava carente Uma nuvem no céu, fez chover de repente Você sentiu Feito um presente, caindo da chuva Vem ver de carona no seu guarda-chuva Você sorriu Nos apresentamos, falamos da gente E a paixão foi chegando como uma enchente Nos inundou E o farol verde se abriu para o nosso amor E hoje nós somos espelho de um casal perfeito Que ama e se odeia e faz tudo que o amor tem direito Mas da nossa paixão a gente não abre mão Ai, 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 nosso amor com o capricho da sina Uniu nossos corações com a força de um imã Ai, 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 nosso amor doce lhe corta o pai Foi Deus quem mandou a carona no seu guarda-chuva E hoje nós somos espelho de um casal perfeito Que ama e se odeia e faz tudo que o amor tem direito Mas da nossa paixão a gente não abre mão Ai, 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 nosso amor com o capricho da sina Uniu nossos corações com a força de um imã Ai, 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 nosso amor doce lhe corta o pai Foi Deus quem mandou a carona no seu guarda-chuva Ai, 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 nosso amor com o capricho da sina Uniu nossos corações com a força de um imã Ai, 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 nosso amor doce lhe corta o pai Foi Deus quem mandou a carona no seu guarda-chuva Foi Deus quem mandou a carona no seu guarda-chuva Alguém já me falou que você pensa em mim E até chora de amor E até chora de amor lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente E parei Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo o mal passou E a dor que você me causou O meu novo amor curou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Alguém já me falou que você pensa em mim E até chora de amor Lembrando o nosso fim Isso é ruim, eu sei Comigo não foi diferente Eu te amava loucamente Mas a sua ingratidão Deixou meu coração carente E parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei E amei Que todo o mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou A dor que você me causou A dor que você me causou O meu novo amor A dor que você me causou Parei Pensei Busquei Um novo amor Achei Gostei Que amei, que todo mal passou E a dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou A dor que você me causou O meu coração chorou A dor que você me causou O meu novo amor curou Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você Não sei viver Percebi tarde demais que seu amor Por mim morreu Se você antes sofria Hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você Não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Percebi tarde demais que te perdi Percebi tarde demais que sem você Não sei viver Percebi tarde demais que seu amor Por mim morreu Se você antes sofria Hoje quem sofre sou eu Percebi tarde demais que você Você não é mais menina Que é a deusa dos meus sonhos A mulher que me fascina A mulher que me fascina Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu fui o culpado Sei que eu fiz tudo errado Eu não soube te amar Se eu te perdi Se eu te perdi Eu sei que a culpa não é sua Procurei amor na rua Uma aventura qualquer Se eu te perdi Eu sei que eu fiz tudo errado Sei que eu fui o culpado Eu não soube te amar Eu sei que eu te perdi Eu sei que eu te perdi Você me pede na carta que eu desapareça Eu nunca mais te procuro e pra sempre te esqueça Posso fazer sua vontade e atender seu pedido Mas esquecer é bobagem e é tempo perdido Ainda ontem chorei de saudade E lendo a carta sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata O seu Busco, te caço Mas os meus sonhos de noite te vejo e te abraço Porque o sonho é meu, ninguém louve mentira Melhor sonhar na verdade que amar da mentira Ainda ontem chorei de saudade E lendo a carta sentindo o perfume Mas que fazer com essa dor que me invade Mato esse amor ou me mata O ciúme Amanhã Bem cedinho Bem cedinho Eu passo aqui Pra te convidar Para um passeio Pra se divertir Mato esse amor ou me mata E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza Tenho certeza que te amo Não vou sofrer Não vou sofrer nem chorar Nesse dia Nesse dia Todas as flores Vão se abrir Vão se abrir Vão se abrir E o sol Bem mais bonito Vai se pôr E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza Tenho certeza que te amo Não vou sofrer nem chorar E nunca mais eu vou chorar Tenho certeza que te amo Não vou sofrer nem chorar Não vou sofrer nem chorar Amanhã Bem cedinho Eu passo aqui E nunca mais eu vou chorar E nunca mais eu vou chorar Estou longe pra te ver Não aguentei a saudade Eu vim voando pra você Neste fim de semana Eu quero ficar com você Eu quero uma noite linda Eu quero uma noite linda Neste fim de semana Desliga a luz do apartamento Que há tanto tempo eu espero Amor Que com você esse momento Desliga a luz do telefone Amor Fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero Amor Que com você esse momento Bota champanhe na mesa Bota champanhe na mesa Vamos lhe dar nosso encontro E há muito tempo E há muito tempo eu sonho Neste momento meu amor Do apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas da mesa Simbolizando o nosso amor Desliga a luz do telefone Amor Fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero Amor Que com você esse momento Desliga a luz do telefone Amor Fecha as coxinas do apartamento Que há tanto tempo eu espero Amor Que com você esse momento Vesão exclusiva Supra Bota champanhe na mesa Vamos brindar nosso encontro Dá muito tempo eu espero Neste momento meu amor Do apartamento decorado Perfumado com as flores Rosas vermelhas da mesa Simbolizando Vou te procurar mesmo sabendo Que vou ter o teu amor pela metade Se o teu corpo sempre está comigo O teu coração nunca se sabe E é assim que mato os meus desejos É assim que vivo com você Tentando adivinhar teus pensamentos Me faço dano dos teus sentimentos Mas não me sinto bom do teu ser Você me faz sorrir Também me faz chorar Quando te vejo ir Depois de tanto amar Mata os sonhos meus E ressuscita A cada volta Faz a vida mais bonita Tento te aceitar Tento te aceitar desta maneira Quem sou eu pra contestar os teus defeitos Deixo acontecer, deixo volar O que pintar é bom E eu aceito E é assim que vejo a minha vida Parte do mistério que é você Tão forte pra matar-me de saudade Tão frágil pra seguir minha vontade E a todo instante E a todo instante Eu quero ter você Você me faz sorrir Também me faz chorar Quando te vejo ir Depois de tanto amar Mata os sonhos meus E ressuscita A cada volta Faz a vida mais bonita Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar em vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido Por ressentimentos Em um ciclo vicioso Que briga, desfechos E revira voltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Porque a vida inteira Isso eu garanto Já assisti a esse filme Que sempre termina Com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos ano e fogo Embate com o minão Sem nada em comum Já lhe sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai quase tudo Bagunça minha calma Fechando o indeciso O sentimento fica em revir a volta Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate com o minão Sem nada em comum Já lhe sei se te amo Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai quase tudo Bagunça minha calma Fechando o indeciso O sentimento fica em revir a volta Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo e não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sai quase tudo Bagunça minha calma Fechando o indeciso O sentimento fica em revir a volta Te amo e não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Feito açúcar e sal A mentira e a verdade Está feita mistura Do bem e da maldade Vocês dois se merecem Isso eu tenho comigo Foi paixão, traiçoeira A minha companheira E você falso amigo Um covarde sem força E você tão fingida Feito a moça no lixo Odeando a comida Quero ver se insuporta O veneno do outro E é por isso Que agora o amor Que eu senti Em meu peito Está morto Feito a moça no lixo Feito o medo e a coragem O perdão e a intriga A mocinha e o bandido Juntos na mesma briga Está feito o tempero Dessa estranha paixão Saiu fora de cena Quem condena vocês É o meu coração Um covarde sem força E você tão fingida Feito a moça no lixo Odeando a comida Quero ver se insuporta O veneno do outro E é por isso Que agora o amor Que eu senti Em meu peito Está morto Fico do outro Música Estamos aqui pra despertar o amor E alegria em forma de canção Todos a sorrir assim, a cantar e a dançar Juntos nessa mesma emoção Todos a sorrir assim, a cantar e a dançar Juntos nessa mesma emoção Ei, 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 ei Juntos nessa mesma emoção Ei, 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 ei Juntos nessa mesma emoção Em cada um eu vejo alegria E o brilho do amor em cada olhar Bate forte o coração No calor dessa canção Juntos nessa mesma emoção Bate forte o coração No calor dessa canção Juntos nessa mesma emoção Ei, 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 ei Juntos nessa mesma emoção Ei, 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 ei Juntos nessa mesma emoção Ei, 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 ei Juntos nessa mesma emoção Ei, 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 ei Ei, 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 ei Juntos nessa mesma emoção Ei, 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 ei Juntos nessa mesma emoção Ei, 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 ei Juntos nessa mesma emoção 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 Juntos nessa emoção O lugar que era meu Uma, duas, três da manhã E eu aqui pensando em você Fico rolando na cama Até ver o dia triste No carro entrando tudo por tabar O rádio começa a nossa canção Será que isso é obra do acaso, meu coração? Só pode ser convocação E o pinto de lágrimas Do ano, dois, três da manhã É porque eu tenho de amor Vinte e quatro horas Queremos te ver Eu não tô legal, eu tô acupado Tocarem em mim Essa mulher e quatro Eu quero te amar E se hoje estou assim A culpa é sua Sem curva a tarde Encontro os amigos Pra um refriar Até nessa hora eu confesso, meu Deus Bate em minha saudade Em casa, a noite, começa a comer Um beijo me faz pensar em você Então vou pra cama e começo de novo Mas um dia eu te amanhecer Noite muito, though Noito e solitão Noito e solitão Noito e solitão Noito e solitão Alma, буд e sem ser Noito e solitão Em casa, noito e solitão Noito e solitão Vinte e solitão O que tocarei Que essa mulher me faz Diga doente Digo a tua Que se hoje estou assim A tua pessoa Sem você Eu me dou Eu quero Te amar Que se hoje estou No ar O que tocarei Não né Nem Não tem Não tem Não tem Não tem Já a gente Enxerir As amaduras A criança só tem Até que o louco não tem outro amor Reconheu o seu coração A chuva suba de noite e me leva pra cama Na hora de me enganar os carinhos Prendido pra mim o que passou a ser essa paixão Ao flamengo no mar nos meus céus Maré da sua edição Teu cheiro me volta, falece pra mim Te vejo o teu medo Liguei no calor do teu sol Todas as almas amas do desejo Me linda já florei do seu pessoal Alancei nas rodas dos seus cabelos Teu cheiro e dado o teu amor Esse amor eu sei Quero enganar o que eu sei Quanto mais te tornei Mas fico assim sem receber essa paixão E ainda bem Meu coração me pediu Tantando te esquecer Eu sei que essa paixão O que eu sei que essa paixão E ainda bem Eu sei que essa paixão Eu sei que eu não te afundi, que eu não tenho, porque eu não vou, você é nas águas do que eu sou. Esse amor eu sei, é de volta eu não conheço. Foi uma gravação de novo, mas fico assim sem perceber. E ainda tem meu coração me pedir pra não te esquecer Esse amor eu sei, quero enlouquecer Quanto mais te dou de mim, mais fico assim sem receber E ainda tem meu coração me pedir pra não te esquecer Outra vez Outra vez Eu fui pego de surpresa por uma paixão Outra vez Outra vez Me entreguei de corpo e alma, dei meu coração Mas às vezes me pergunto Por que será que outra vez me apaixonei assim? Será que ela na distância também lembra de mim? Outra vez Outra vez Essa maldita saudade bateu no meu peito Outra vez Outra vez Esse amor é meu abrigo É alívio aos meus castigos É a minha proteção Vem amor O meu coração te chama Ame amor a quem te ama Você é minha salvação Outra vez Outra vez Outra vez Essa maldita saudade bateu no meu peito Outra vez Outra vez Por amar tanto na vida perco a razão Será que mais uma vez O meu fim é sofrer curtindo tanta solidão Se for Coitado, coitado, coitado do meu coração Ó meu Deus Esse amor é meu abrigo É alívio aos meus castigos É a minha proteção Vem amor Vem amor O meu coração te chama Ame amor a quem te ama Você é minha salvação Vem amor O meu coração te chama Ame amor a quem te ama Você é minha salvação Outra vez Outra vez Você mexe com a minha cabeça Me deixa virado Cada vez Cada vez Fico mais envolvido O mais apaixonado Você é a mistura Perfeita de anjo e serpente É às vezes bandida E às vezes menina carente Você vira meu mundo Loucura do meu coração Loucura do meu coração Te amo mais do que me ama Mesmo quando eu digo não Loucura do amor Loucura do meu coração Você é meu caso sério O meu problema O meu problema E minha solução Você vira meu coração Você vira meu mundo Do avesso Nem pede licença Você dita as leis Me condena Eu cumpro a sentença É meu doce castigo É o centro da minha loucura Você é o mal que me adoece É o bem que me cura Loucura do amor Loucura do meu coração Te amo mais do que me ama Mesmo quando eu digo não Loucura do amor Loucura do meu coração Loucura do meu coração Você é meu caso sério Meu problema E minha solução Loucura do amor Loucura do meu coração Te amo mais do que me ama Mesmo quando eu digo não Loucura do amor Loucura do meu coração Você é meu caso sério O meu problema O meu problema Loucura do meu coração